Olá, bom dia, eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos entregar ao Pai todos os nossos medos e inseguranças do amanhã e clamar bem forte para que Ele nos capacite e nos conceda a tua abençoada vitória. Saiba que ter medo é natural de todo ser humano, mas não devemos deixar que Ele controle a nossa vida. Devemos sim entregar todos os nossos medos e temores ao Pai e descansar em teus braços, pois Ele nos guiará pelos teus caminhos de vitória e nos libertará deste mal. Quem confia no Senhor permanece firme na fé, porque Deus não nos criou com o espírito de covardia, mas com o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então já deixe nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. E curta e compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a levar para mais pessoas a palavra de Deus. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, leve embora os meus medos e preocupações e me traga as tuas bençãos, em nome de Jesus. Repita com fé e entregue para Deus. Senhor, leve embora os meus medos e preocupações e me traga as tuas bençãos, em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 30 de outubro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, entregando a ti tudo o que somos e tudo o que temos. Colocamos em tuas mãos, Senhor, os nossos sonhos, as nossas preocupações e angústias e todos os medos que nos atormentam. Leva para longe de nós, meu Deus, tudo aquilo que nos atrapalha. Oh, Senhor, são tantas as dúvidas e incertezas do amanhã, que às vezes se torna difícil levantar da cama. Perdoa, Pai querido, os nossos pecados e nos ajude a superar as nossas fraquezas, diante de todas as lutas e provações. Inclina os teus olhos sobre nós, Senhor, e nos concede a tua paz e a tua serenidade. Traga para nós, meu Pai, momentos de tranquilidade em meio a tempestades de emoções que estamos vivendo. Leva-nos, Senhor, para velejar no seu barco, em águas calmas e tranquilas, e nos faz andar sobre os teus pastos verdejantes. Sacie a nossa sede em tua fonte de águas vivas e cristalinas, e ensina-nos a alimentar da sabedoria das tuas palavras. Enche-nos, Senhor, de toda a tua glória, e nos mostra que estamos perto de ti. Inunda-nos com a tua paz e derrama a tua chuva abundante de amor. Somos pequenos diante de ti, Senhor, mas através do teu poder, nós conquistamos a força necessária para vencer todas as nossas batalhas. Traga-nos a tua luz, meu Pai, e leva embora a nossa escuridão, e ilumina os nossos passos, e seja a luz para os nossos caminhos. Afasta todo o medo de nós, Senhor, e nos mostra a certeza de poder esperar em ti, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós os entregamos de corpo, alma e coração a ti. Clamamos pela tua luz em nossas vidas e necessitamos do teu amor sobre nós. Somos fracos, meu Pai, então estende a tua mão para nos ajudar. Ensina-nos a seguir os teus passos e a respeitar os teus mandamentos. Toca o nosso coração, Senhor, e acalma a nossa dor. Traga o alívio para o nosso corpo cansado de tantas dificuldades e provações. Concede-nos o livramento de todo o medo e angústia que alimentamos na alma e que nos impede de usufruir do teu poder. Renova as nossas forças, meu Pai. Quando caímos ou tropeçamos, restitui tudo o que foi tirado de nós e nos traga dupla honra. Manifesta tua abundância, meu Pai, e nos permita desfrutar da tua prosperidade. Enche os nossos celeiros com a tua provisão e transborda a nossa mesa com a tua fatura. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde examina a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nos fortalece com o teu espírito de poder e leva embora todos os nossos medos e inseguranças da vida. Afasta de nós todas as nossas dúvidas e incertezas do amanhã e nos traga a calma e a confiança de que está cuidando de nós. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas sim de coragem. E precisamos fazer brotar esta grande verdade em nós. Ajuda-nos a permanecermos firmes nas tuas promessas e a receber a plenitude do teu Espírito Santo em nossos corações. Traga-nos o teu amor, meu Pai. Restaura os nossos relacionamentos. Concede um emprego de carteira assinada. Traga o sucesso para os nossos negócios e a prosperidade para a nossa casa. Derrama a tua provisão em nosso lar, Senhor. Abastece a nossa mesa onde cada pessoa do nosso lar. Enimina os inimigos, meu Pai. E afasta todo o mal do nosso caminho. Concede-nos o livramento de toda obra de feitiço e de bruxaria. Corta todos os laços de morte. Quebra as correntes que nos prendem. Tira os espinhos do nosso caminho. Afasta os inimigos violentos. Destrói com toda seta venenosa. E extermina com toda obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Voloei e retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que entre na vida de cada pessoa que me acompanha em oração e leve embora todos os seus medos e incertezas do amanhã e aumente a sua fé no teu poder. Ilumine os seus passos, Senhor e a conduza para os teus bons caminhos. Entra na sua casa, meu Deus, e abençoa a sua família. Toca cada um com a tua luz e traga a tua paz e a harmonia para o seu lar. Concede a tua cura, meu Pai, a tua sabedoria e a tua provisão. Derrama a tua unção, Pai querido, e ordena aos teus anjos para te protegerem de todo o mal. Permita, meu Deus, que a benção que ela tanto precisa seja dada por ti e que através do teu Espírito Santo ela encontre a tua felicidade e receba a tua vitória. agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.